Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre maternidade e modernidade Rimou, mas nem sempre rima tão bem na vida real Hoje nós estamos falando com Lucilena Uma companheira do Centro Espírita União Lucilena, o prazer do sexo traz consigo riscos também? O sexo em si, ele é divino Mas o sexo, se ele não for, não tiver cuidados Não se ter cuidados, ele traz muitos riscos Como doenças, clinicamente falando Doenças sexualmente transmitidas Nós temos, como sabemos, AIDS, HPV Uma série de problemas A gravidez precoce Nós temos a gravidez indesejada E nós também sabemos pelo lado espiritual Que toda vez que existe essa ligação sexual Existe uma troca energética Vinculações Então isso é muito sério também Então é preciso pensar nisso também E quando se é muito jovem O que acontece normalmente Nas gravidez indesejável e tudo É porque a pessoa também não tem A responsabilidade tão ainda acentuada Para ter uma energia tão forte E ela aprende primeiro o prazer Do que assumir a responsabilidade Com certeza, com certeza Agora, a responsabilidade tem que ser realmente ensinada Junto como se ensina o sexo Mas, dona Nena, eu estava lendo algumas teses De mestrado, de médicos Sobre o problema da gravidez precoce Em que jovens ainda não sabem Apesar de toda essa campanha Dos pais falarem Eles ainda não Ainda acham Que não vão engravidar Ainda não sabem como usar Porque a campanha ainda Sobre esta acentuação Ela tem que ser realmente Não só aos jovens Mas aos pais Exatamente Nós, por exemplo No Centro Espirito União Todos os sábados Temos levado palestras educativas Médicos Pediatras Falando exatamente Ginecologista Para que os pais As mães aprendam Porque a mãe Ela está mais perto da criança E esse assunto é um tabu ainda É, a mãe realmente Como vai ensinar a filha? Ela vai aprender na escola Com outros que vão deturpar Então a mãe não se ensina Porque a mãe não sabe Ela não foi ensinada Sim Vem de uma educação Que não Ela não recebeu Esse tipo de educação E ela acha Que se ela ensinar Ela está De repente Empurrando Ela não sabe Ela está ensinando Houve uma mãe Que falou exatamente Para o médico Ginecologista E como eu vou falar Com a minha filha? Ele disse A senhora vai falar Com a verdade Porque se a senhora Não falar a verdade Ela vai aprender Deformada Sim Então O problema da educação Não é para jovem De 12, 13 anos É para mãe de 30, 28 Que já tem 6, 7 filhos Sim, exatamente Bom, a mulher tem que necessariamente ser mãe Porque essa coisa de dizer Ela já começa a brincar com a boneca Porque ela tem que ser mãe Não, ela não tem que ser mãe Existem várias formas A mulher Ela pode exercer vários papéis Na sociedade E não tem que ser mãe Como era Há muitos anos atrás Como a mulher era Aquele papel Ela nascia para ser Reprodutora É A gente vem de uma sociedade Exatamente Que ela nascia para isso Né? Não, hoje não Hoje a mulher Ela exerce vários outros Papéis Então ela não precisa Existem outras formas de ser mãe Existem muitas mães Que não são mães biológicas Mas que cuidam dos sobrinhos Elas cuidam de outras crianças também De outros filhos Muito bem Às vezes muito melhores Do que as próprias mães biológicas Não é, dona Nena? É Sabe Hoje A mulher Na sociedade Ela teme perder a liberdade Quando se torna mãe Porque, claro Isso é o correto Não é ter um filho E jogar para a avó criar Ou para os outros criarem Acabe a ela A responsabilidade Então Uma Uma moça Que ela opta Para não ser mãe É muito grande Hoje Na nossa sociedade A mulher Cada vez mais tarde Ela deixa a maternidade Por que É tão grande Esse número De mulheres Que quando educadas Não querem a maternidade Elas temem a responsabilidade Elas temem essa responsabilidade Porque elas querem Primeiro estudar Elas querem primeiro Ter a carreira E elas temem Que essa liberdade Seja tolida Elas acham Que tendo um filho Elas não vão poder Ter mais a liberdade Que elas tinham De sair De viajar De comprar as coisas De fazer o que elas Elas sempre faziam E na verdade Não é que elas vão perder Essa liberdade Não é que vão perder Liberdade a gente nunca Vai perder Ela vai renunciar A determinadas coisas Vai limitar Porque ela vai ter Responsabilidades E toda mulher Que quer ter filhos Ela tem que estar Ciente disso Que as coisas mudam E que isso E quando ela está recebendo Ela está recebendo Do alto Um espírito E que aquilo É sério Então quando ela recebe Uma criança Não é uma criança Para ela botar ali Bonitinha Para que ela coloque Numa escola Porque muitas vezes O que eu percebo Dona Nena É que as pessoas Vêem uma criança Como um serzinho Bonitinho Fofinho Que eu vou colocar roupinha E que eu idealizo Para ser alguma coisa Aquilo é um espírito Aquela criança É um espírito Que muitas vezes Na maioria das vezes Tem desvios De comportamento E que é responsabilidade Do pai Né? Exatamente Mas muitos abortos São praticados Por quê? Por sergando O direito De ser mãe Mas não De ter A liberdade De ter sexo E vem Aí a gravidez Indesejada É lícito o aborto? Não Não O aborto É um crime Porque ele vai Vai contra as leis De Deus Essa história De eu tenho A liberdade Porque o corpo É meu Essa liberdade Não existe Porque Então eu estou usando A liberdade Contra E o corpo O direito O direito Exatamente Como é que faz? O direito do espírito Que está no ventre Exatamente Então eu vou estar Que liberdade é essa? Não é? Agora Então é um crime Agora Há um contrassenso Nas religiões Por exemplo O crescer e multiplicar Do Antigo Testamento Significa o quê? Aplica-se ao dia de hoje Nós podemos ter Famílias numerosas Então a mulher Vai crescer e se multiplicar Exatamente Sem a ideia De que como se aplica Isto a mulher moderna Não Nós temos que ter em mente Que naquela época Do Velho Testamento Quantas pessoas existiam Naquela época? Né? É Então naquela época Era uma outra realidade Hoje em dia É preciso a gente ter em mente A população que existe no planeta E esse crescer Hoje em dia É no sentido de crescer Espiritualmente Em evolução Em renovação Esse multiplicar De reencarnar Esse espírito em reencarnar Para evoluir Então é mais no sentido de Vamos melhorar Vamos nos evoluir Não em quantidade Mas em qualidade Qualidade É verdade Qualidade Vamos nos melhorar Né? Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos hoje Conversando com Lucelina E quando se tem filho O casal cresce mais Quando tem filhos Agora Porque as vezes É a tal história Ele cresce mais Se a responsabilidade Permeia Olha Olha É o crescer e do evoluir Que a gente estava falando agora Dona Nena Se o casal Ele está ali Pareado Um com o outro Se o evangelho Está dentro do lar Porque a linha que eu digo O lar que tem o evangelho Ele permanece É a linha que a gente percebe A diferença O lar que tem o evangelho Porque o evangelho Ele vai trazer o que? A tolerância A paciência A resignação São esse Esse tipo de componentes Que faz com que Os pais Cresçam Em evolução Em renúncia Para poder passar Para os filhos Agora Se não tem esse componente Dona Nena O lar se desfaz Esse casal Ele não vai crescer Ele vai fazer isso Agora Então As proles numerosas Vêm de famílias mais pobres Menos escolarizadas Então Elas têm essa condição De fazer isso Para os filhos Porque Aquilo que nós dissemos antes Nós vamos começar A educar a criança De nove anos Ou os pais Para terem essa criança Exatamente Tem que ser os pais É como a senhora falou Do centro Que está dando Essas aulas Para os pais É necessário Que os pais Tenham esse tipo De educação Para que eles Possam passar Para os filhos Porque senão Como é que os filhos Não tem uma bagagem Se eles não têm bagagem Se eles não têm bagagem Cada vez mais Essas famílias vão aumentando Porque não tem Não tem embasamento Então Por isso que a gente vê Não tem escolaridade Então não se dá valor Ao trabalho Não se dá valor À escola Então ele vê A mãe cada vez Tendo mais filhos Às vezes Cada hora Com um tipo De parceiro Ela repete O que a mãe Faz Vai fazer Ela vê Por exemplo Se a mãe troca De namorados Por que ela Não pode fazer Sim Exatamente Se a mãe tem filhos De diversos Companheiros Qual é Então É o exemplo Nós teríamos que ter Porque a nossa geração Estas leis agora Da modernidade Da mulher Nós podemos Por meio século Mudou muito Muito Mudou muito Ora Essa mudança Nós não vamos ter Agora o reflexo Na criança de hoje Com 14 anos Se nós não educarmos Aquela que veio Da geração Dos 40 anos Passados Ou 30 Por isso que nós escolhemos Mulheres Maternidade E modernidade A modernidade Incorre Em certas coisas Que a mulher De 40 anos Não é uma mulher Moderna Hoje Não Não é Ela não sabe Conviver Com esta Modernidade A cabeça dela Ainda vive É diferente Da mentalidade Desses jovens Que estão Chegando Está tendo Um conflito É um conflito O jovem Ele conflita Com a mãe Sim Com o pai Porque a mãe Tem uma liberdade Também Que ela não tinha Ela largou Do marido As avós Não As avós Tiveram Um homem só Elas hoje Não são mulheres De um só homem Por que que a filha Vai ser Não é? Sim Então A mulher Precisa ser Reducar Para a maternidade Reducar Sim Nós estamos falando Não educar Nós estamos falando Reducar Para as mulheres De 30 De 40 Não para as meninas De 14 Sim É extremamente Importante Se rever Se reeducar É rever esses conceitos É olhar Para dentro De si E Fazer essa análise E perceber O quanto E isso reflete Dentro da família Dona Nena O quanto A família Vai sofrer Ou vai ter Boas consequências Porque Essa liberdade Que está Em Porque nós viemos De uma repressão Muito grande De uma repressão Muito grande E agora abriu Então as mulheres Estão naquele momento Que assim Agora eu tudo posso Mas esse é o momento Assim Não Não tudo posso É esse momento De reeducar Opa Eu já passei Por tudo aquilo Mas eu preciso Eu tenho que ter É um parâmetro Porque eu tenho aqui Olha Agora Pessoas a meu Com Nós achamos agora Diga-se também Que a religião Descuidou muito Disto Porque Aquela Mulher Que dizia Tudo é pecado Se errar Se engravidar Vai para um convento Então Essa religião Repressiva A criança Passa a ter assim Eu digo criança Porque é criança Com 12 13 anos Não é a religião Que tem que repreender Ou faça isto Por obrigação Ou não pode Fazer aquilo Então Para o religioso O sexo Era pecado E ela tem isto Como um pecado E uma atração Sim Então é realmente Uma má educação Para a mulher Não? É Os filhos Hoje estão perdidos Porque eles não tem Muito parâmetro Não tem Eles não tem parâmetro Porque eles olham Muitas vezes os pais E eles estão procurando Limites E não estão Eles não Alguns Eles não tem limites E ficam perdidos Procurando onde Encontrar esses limites Até pouco atrás Se procurava o limite Dentro de casa Tinha-se o limite Né? E tinha a religião Então ficava muito mais fácil E com isso O que que acontece? O que que aumenta? A procura das drogas Porque aí a gente vai buscar As fugas Né, dona Nena? Não é? É É fuga Agora Nós temos que trabalhar Nesse sentido Do sexo bem É ensinado Nas escolas Na casa Na religião Não como um pecado Mas como uma força Que nós precisamos educar Dentro de nós mesmos Porque ela está em nosso ser Sim É hormonal Nasce-se com ela também Sim É física Então Essa ignorância Numa modernidade de hoje É que achou-se Que a maternidade Ela pode abrir Escancarar Pros direitos da mulher E ela entrava Muitas vezes No aborto Sim Porque tem a liberdade É isso A liberdade do corpo É Porque não pode Sim E no sentido contrário Também Vem-se Um estímulo Por parte das mídias E de muitos pais A precocidade sexual Porque nós vemos Muitas vezes Pais Que a criança É uma criança Mas o pai estimula A ela ser uma mulher É uma menina Mas já usa saltinho Já tem maquiagem O menino igual Mas ele tem uma precocidade No vestir No dançar Mas não no viver No dançar Exatamente No dançar Às vezes os pais Acham bonito Cantando determinadas músicas Dançando E Aquilo mostra Para outras pessoas Permite que se assiste novelas Que mostram conteúdos Que não são Legais Revistas Livros Certas coisas Que não é Apropriado Mas que os pais Vão deixando E achando que aquilo É interessante Porque ele precisa saber Como o mundo É Mas existem Faixas etárias Para cada Existe Então aquilo vai se tornando Tão precoce Que as crianças Acham que tudo pode Então assim As crianças estão tendo Relações sexuais Cada vez mais cedo Mais cedo E isso é assustador Porque o corpo das meninas Elas ainda Não estão preparados E elas estão ficando grávidas Com 12, 13 anos É um absurdo isto Porque é um mal Para este espírito Porque às vezes Os pais acham bonitinho Uma dança mais sexual E mexendo o bumbum Porque viu na televisão E fazendo Mas a criança está Exatamente Desse comportamento E às vezes está trazendo Tendências de desvios sexuais De outras existências E eles estão Estão fazendo com que aquilo Floresça mais ainda Né dona Nena Agora Como nós podemos Educar Essa orientação Aos pais Para que os filhos Possam desfrutar Da liberdade Inclusive Quanto ao sexo Mostrando A hora De como fazer Igual que se faz Com uma criança Quando ela quer mexer No fogo No fogão Mostrando que o fogo É perigoso O pai ensina Mas como é que nós podemos Educar Estas mães Nessa faixa etária Eu acho que a princípio O pai e a mãe Eles tem que primeiro Se conscientizar Primeira coisa É se conscientizar Porque muitos deles Não se conscientizaram Ainda Dessa necessidade De que precisa Colocar um freio nisso Ainda acho Que isso é interessante Então perceber Que é preciso Ter uma mudança Nisso E aí A partir disso Começar A Porque muitas vezes Ao fazer isso Eles estão se achando Quadrados Isso é coisa de ser Uma coisa do passado Mas você não acha Que a religião E a ciência Juntas Podia fazer algo Para esclarecer Eu digo Religioso Aquele que fala em Deus Em Jesus Seja ele qual for Para mostrar Estes valores Realmente Que a humanidade Está perdendo Uma encarnação Nós necessitamos Necessitamos Desses valores Voltar Esses valores É Necessitamos Porque Cada vez mais Nós percebemos As pessoas Estão ficando Mais vazias Porque Os valores Muitas vezes Até da religião Casa-se Na igreja católica Porque a moça Acha bonito Vestida de branco E é linda A cerimônia Do casamento Na igreja É maravilhosa Então ela casa Sem preparo Para estas obrigações Na igreja Por sua vez No centro Vai porque vai falar Com o espírito Vai ouvir O espírito Falar do lado De lá Mas o religioso Também tem Uma obrigação De educar Sim Passar essa Responsabilidade Claro Responsabilidade Que se tem Não de De ficar Só para o exterior Da aparência Do que é bonito Do que é belo Mas assim Do que é correto Do que é correto Do que é responsabilidade Então Maternidade E modernidade São realmente Duas coisas Que estão se confrontando Hoje Muito Muito A modernidade Na área Sem educação Para o sexo Até vulgariza A mulher Muito A maternidade Enobrece Mas o que nós vemos Uma menina Vestida E às vezes Trazendo no ventre Uma criança Já com sete Oito meses Vulgarmente Vestida Para ser Leiloando Esta barriga É vulgar Sim Dá pena Então Meu Deus Maternidade E modernidade Elas tem que Caminhar junto Em nosso século Vamos trabalhar Para isso Não Luciliano Sim Que Jesus Nos ajude E que possamos Estar juntos Batalhando Nesta área Até a próxima semana Se Deus quiser Com vida Além da vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto